É o Sávio Martins Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Sávio Martins Para e repara, sempre passou direto hoje era para e repara Mano, parada hoje tudo nada E tu brota na minha quebrada, hoje tu vai passar sufoco Coloca o peixe na carteira, piranha pula no posto Representa a primeira vez que tu não vai sentar de novo Aqui é pau, tchau se me chama eu pago de louco Pau, tchau se me chama eu pago de louco Quer usufruir dos meus pertences, mas não viu o meu sufoco Isso não é pau, tchau se me chama eu pago de louco Pau, tchau se me chama eu pago de louco MCI, quem pesadão, passei essa mesmo Pau, tchau se me chama eu pago de louco Que eu tô tranquilo, tô suave, não devo nada Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega O canal de Megafunk mais atualizado do YouTube AJ Sávio Martins Que parada Fiquei bonito do mundo Mano, 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 sempre passou direto hoje era para e repara Mano, parada Fiquei bonito do mundo Mano, parada Fiquei bonito do mundo Mano, e tu brota na minha quebrada Hoje tu vai passar sufoco Coloca o peixe na carteira, as piranha pula no posto Representa a primeira vez Que tu não vai sentar de novo, aqui é pau Tchau se me chama eu pago de louco Pau, tchau se me chama eu pago de louco Pau, tchau se me chama eu pago de louco Ritmo dos Mega Inscreva-se e deixe o like Mano, tô tranquilo, tô suave Não fumo nada, nem vila Aê, porrena dos traços Matrix, 장난ice, brota Junto dos traços Matrix,htei, brota Bonito... toteno... bonito... então, não... Obrigado por assistir.